Os apoiadores que resolveram embarcar nessa com a gente E mandaram alguns presentinhos, alguns mimos pra vocês Queremos sobremesa Um mimo, três mimos Do mundo doce da Lou Chega pra você A Raquel, o nome dela Mandou também umas lembrancinhas Aí ela mandou aqui pros rapazes Camisas, t-shirts E dentro também A gente tem mais outros dois apoiadores Uma delas é a Manu Que ela escreveu um livro e ela fez a gentileza de compartilhar É um livro de cartas A gente pode fazer uma leitura no caminho E é um livro que é um ebook pela internet E ela comercializa o livro dela Se vocês acharem bacana É só seguir lá também É, a camiseta Muito like a coleção Ainda, para as meninas Temos aí mais um mimo Da nossa amiga Júlia Que faz bijus também Aqui ó É, a gente tá usando E aí pronto, já casou Prata com a biju da Júlia E aí é legal Depois se vocês puderem dar uma olhada no Instagram Que são pessoas bem legais E empreendedoras E aí E aí O que é isso? Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Isso, muito bem. Bora, galera. Tchau, dá um oi. A maquina tá pico, a maquina é supertivista. Você vai pro bico, fica, ela segura. Porque ela não deixa a frente a vida. Hoje, hoje, eu acho melhor essa. Aí vocês podem usar essa. A maquina tá pico, a maquina é supertivista. 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 Pco, a maquina é supertivista. A maquina é supertivista. Tá muito metido agora. Fala aí, Bruno, pegou todas, hein. Altas ornas, hein. Caraca, hein. O melhor investimento que eu fiz em 2021 nessa viagem Valeu Pode surf, né? Tá bonito A dietinha tá boa, hein? Boa Tá bonito isso aí, hein? Tá bonito O cara que escondeu o jogo, vai mostrando segredo O chapate aqui? Pratinho colorido, hein? Bonito, né? Boa Pegou as boas Tá vendo? Dá pra ter aproveitado mais, tava saindo antes Pra gastar máscara Aí deve ser mais Quando você ficar entrando a prancha Em vez de você dropar reto Você já estaria cortando aqui Flexionado, faz mais dobrar Aí você consegue fazer essa virada melhor Não faz assim, não? É E flexionar um pouquinho mais no joelho Você vê a perna fica esticada, pruxa Pede um pouco a estabilidade Aqui, jogou pra cá Então a gente dava pra dar uma caminhadinha Chegava perto do bico Dava uma meniscada ali Voltava Jogava pra esquerda de novo Mas já podia ter dado dois passos ali Podia ter chegado no bico ali um pouquinho Você ia voltar e arrisca que ele ia encostaria na espuma A espuminha veio suave daqui Joga e agacha Flexiona o joelho Deixa só ela fluir Vem a espuminha de lata fraquinha Só joga em cima aqui Aí tu já vai com o olho Mas tu já entra um pouquinho de lá Tu ia passar essa sessão aqui E ia estar mais na direita ali Essa foi boa, hein? Essa aí faltou isso mesmo Na verdade aqui, ó Vou te falar Se você dá uma agachadinha ali E fica E tinha que botar mais no corte, né? Não, até Porque tu jogou lá em cima E depois tu puxou um pouco reto Se você continua um pouco mais na parede De repente ela ia despencar um pouco mais pra frente Ela que passeou, minha irmã Lembrou, hein? A perninha da minha Adoro, adoro dar uma coladinha Galera chegou na pizzaria Bom dia, galera indo pro sul E aí 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 Cara Foi muito legal Assim Pra mim Foi uma terapia Mais do que tudo Né Eu tô quase dois anos parado Sem surfar E eu tava realmente precisando E tô precisando sabe Mexer de novo Tava meio parado E foi muito legal Surf foi bom A praia foi boa As companhias foram maravilhosas Advocativa Adorei fazer yoga Com a Maju Freitas Assim Foi uma experiência nova Tá Primeira vez que eu fiz Não gosto Cansei de chamar Pra ir Nunca foi Sério Fiquei amarradão Fiquei amarradão Eu vou falar pra você Que hoje eu senti falta Foi Então na próxima vai ter É Tô com a escápula aqui Toda quebrada de remato Sentiu uma falta Primeira coisa que a gente falou assim Nossa Hoje mereceu Tô jogando aquela Tudo que é amarrado Então já tá anotado Pra próxima Então beleza Olha Sensacional Aguardamos a próxima aí Com muito carinho E quem tiver na pilha Não fique na pilha Venha Vale muito a pena Ai Muito obrigada Beijo Beijo Já fiz a mala Pegou todas Pegou todas Eu sou muito faminha Não Mas foi bom A inimiga do fim Eu sou a inimiga do fim O mim não terminava nunca Mas é Fiquei muito feliz assim Mais por ele Do que por mim até Porque assim Ele tava afastado do surf E eu tava Nesse movimento Tentando puxar E aí ele animou E ele veio E agora A gente não vai parar mais Eu adorei O marzinho daqui Maravilhoso Água quente Ondinha boa Já estamos pensando Em voltar várias outras vezes Sensacional Primeira vez que eu estive aqui Em Ubatuba Cara Praia grande Eu achei uma onda Muito legal Tranquilo de surfar Pô E surfar com a galera aí Perto do Marcelo É sempre um aprendizado Né cara As dicas Que lidar Que lidar Ver ele fazendo Parece que é fácil Né Fico olhando assim Parece que é fácil Fazer o que ele faz Mas pô Maravilhosa Sensacional Pousadinha perto da praia Pô Show de bola Gostei muito Foi muito legal A estadia foi incrível A gente conseguiu evoluir bastante O Marcelo é ótimo como coach Ele avaliou bastante O nosso surf Assistiu Deu pra evoluir Apesar de serem três dias A pousada foi super bem localizada Deu pra todo mundo Ficar super independente E ir voltando quando quis E surfar quando quis E foi ótimo É sempre bom né Sair um pouquinho Desligar No conforto Super tranquilo E aproveitamos Altas Aí o Jimmy aí Deu um auxílio aí pra galera Fisioterapeuta aqui de Ubatuba E aí Como é que foi a turma aí? Pô Galera Nota 10 Foi muito bom Ficar com vocês Maravilha Maravilha Falou gente Valeu Um abraço Foi muito legal essa viagem Eu gostei bastante De todo mundo Foi muito legal ver a galera Evoluindo nas ondas Com a presença do Jimmy Do meu pai Dando suporte no surf Eu fiquei ali nos vídeos Gostei muito também De ter tido a experiência De dar aula de yoga pra galera Fez toda a diferença Pra gente surfar A gente foi surfar bem mais leve Mais solto Foi ótimo Eu gostei muito da trip E é isso Quem quiser Vem que a gente vai adorar Ter a presença de vocês E eu queria agradecer também Os nossos apoiadores A Raquel Do caminho do surf A Manu Do livro Cartas Abertas A Ju Da Biju Da Ju E o mundo doce Da Lou Que é a Lou Muito obrigada Valeu galera Como sempre Muito bom A gente reunir um grupo Trazer essa interação O pessoal já chega na viagem Muitos não se conhecem E aí na van Todo mundo junto Ali Começa Puxa um assunto com o outro Vai soltando Aí depois no surf O pessoal já interage Cara é sempre muito bom É muito gratificante Fazer esse tipo de trabalho Fico super feliz E tá aí O resultado é esse A galera super feliz Pegaram boas ondas A gente ainda teve o apoio Do Jimmy aí Que aqui Fisioterapeuta Daqui de Ubatuba Deu um suporte pra gente No surf E pô Muito bom Queria agradecer Os apoiadores aí Da nossa trip Mundo Doce da Lou Biju da Ju Livro Cartas Abertas E o Caminho do Sur Valeu galera Tamo junto Obrigado